Dos versos de Dimas Costa, A Lição do Guri Pequeno, muito pequeno, recém ensaiando os passos Mas já trazendo nos braços a fibra, chucra a herança O piá bem demonstrava o quanto vale a lição Que a crioula tradição pode dar para a criança Era um guri bem criado, pois seu pai, sendo gaúcho Não lhe dava certo luxo, nem muito mimo demais Mas pequeno, bem pequeno, melhor que grande sabia Até que ponto devia o respeito para os pais Cada vez que o pai chegava da sua lida campeira Lá estava na porteira o filho sempre a esperar E recebia do velho um terno e apertado abraço Unindo um profundo laço aquele amor singular Inocente, pequenito, já sabia inchar o peito E tinha o guri no jeito arrancos de valentia Lá por causa de um brinquedo com outras crias da casa O guri virava brasa e era aquela estripulia Mas quando o pai chamava para passar-lhe um carão Subia-lhe um vermelhão pela face transformada E ficava olhando o pai Bufando, quieto, calado Meio escarvando apotrado Mas não respondia nada Depois saia obediente para cumprir o castigo Sabia? O pai era amigo Embora sim meio austero Ele bem compreendia Que lhe faltava o direito Por isso tinha respeito Quando o pai era severo Certo dia este piazito Por arrancos de coragem Andou fazendo bobagem E o pai perdeu a estribeira Embora nunca o fizesse Agarrou-lhe pelo braço E quis lhe dar um laçaço Empunhando uma soiteira Mas o guri o enfrentou Como um macho de verdade E apesar da tenra idade Teve a coragem tamanha De dizer ao próprio pai No olhar intenso brilho Olha pai Que eu sou o teu filho Mas gaúcho não apanha O velho largou o orelho Abraçando como ouvido Filho Meu filho querido Eu perdoo a tua arte Pois me deste uma lição Com tamanha valentia Que há muito não recebia Num gaúcho não se bate Muito obrigada